Está começando o Terra Viva DBO na TV, desta quarta-feira, dia 24 de maio. Vamos acompanhar, a partir de agora, as principais notícias do dia na pecuária de corte e de leite. A gente começa o programa de hoje com a nossa coluna Pastagens, com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, ele que é consultor e especialista do Portal DBO. E o assunto de hoje são os problemas de uma área de pasto com dois tipos diferentes de capins. Confira! Olá, amigos! Wagner Pires, hein? Mais um De Olho no Campo. Eu estou numa área, o capim que manda aqui. Mas nessa área aqui, nós temos dois capins plantados. Acredito, nós temos aqui o braquiário brisanto, que se não me falasse, se eu não visse a sementeira dele, eu não ia acreditar que é braquiário brisanto, está parecendo grama de campo de futebol, mas rapado. E tem também um outro capim aqui, olha só, vem comigo aqui, que está maiorzinho, tá? Então, aquele lá é braquiário, e esse aqui é o andropógico. O andropógico tem mais, mais massa do que o braquiário. O braquiário está rapado, gente. E o que acontece quando você faz mistura de capim? Se eu convidar você para um churrasco, botar uma picanha e botar lá um colchão duro, você vai comer a picanha. Então, a braquiária, ela é a picanha. O gado prefere ela. Depois, o gado vem no andropógico. E aí, o que acontece? Antes disso, ele rapa o braquiário. A gema apical do braquiário foi embora. Então, a fazenda não consegue fazer um bom manejo. O que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que decidir, ou é braquiarão ou é andropógico. Se a gente resolver e colocar um dos dois, nós vamos poder matar aquele outro. Vamos supor que eu queira deixar o braquiarão. Eu mato o que tem de andropógico, mato bem, gradeio o terreno, dou uma mexida na área toda e faço uma boa semeadura onde tinha andropógico com o braquiarão e ponho mais um pouco de semente de braquiarão no meio do outro e vedo a área. Eu faço uma recuperação e uma formação mais rápida. Se eu quiser o inverso, quiser deixar o andropógico, eu vou matar o braquiarão e vou gradear bem a área e vou esparramar semente de andropógico no pasto todo, aqui e lá, e ele vai se formar somente com capim. O que não pode é você ficar dando a oportunidade do gado escolher o capim que ele quer manejar. Ok? Grande abraço, continua nos acompanhando e chega de mistura de capim no pasto. Ok? Grande abraço. E uma pecuarista do município de Candeal, na Bahia, está enfrentando dificuldades com a tristeza parasitária. Uma doença que causa prejuízos à saúde dos animais e à renda dos produtores de leite. Vamos ver as orientações do Senar para ajudar a resolver esse problema. De casa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Prazer, fica com vontade. Recebemos seu pedido, né, de ajuda aqui para a propriedade, estamos aqui dispostos a ajudá-la. Então, eu estou com um probleminha no meu rebanho, que alguns animais morreram, e aí eles têm alguns sinais clínicos que eu queria que você desse uma olhadinha para me ajudar. Vamos sim, vamos olhar os animais. Vamos lá. Esse bezerro, por exemplo, a gente observou ele um pouco afastado do rebanho, apático, a mucosa dele também está um pouco procurada. E aí a gente queria saber. Como eu pude observar bem aqui na sua propriedade, a presença de um grande número de carrapatos, tanto nas vacas quanto nos neonatos e nos bezerros. Inclusive nesta fase, né, que vai do dia do nascimento até o sexto mês de vida. O que pode estar ocorrendo aqui é o complexo de tristeza parasitária bovina, né, que é um complexo onde o animal pode estar com ou anaplasma ou ababésia. São doenças que o principal vetor dele é o carrapato. A anaplasma, além do carrapato transmitir esse parasita para o animal, moscas hematófagas podem fazer essa contaminação, o uso de agulhas não estéreis, materiais que vão de um animal para outro, e até a transmissão transplacentária, né, de mãe para filho pode ocorrer. Entendi. E como é que a gente pode prevenir essa doença? O grande método de prevenção, né, da tristeza parasitária é fazer o controle do vetor do carrapato e das moscas na propriedade, utilizando fármacos corretos, dando a carência, a rotação de piquetes, fazendo com que os pastos na sua propriedade fiquem por um período de 40 a 90 dias sem animal para quebrarmos todo o ciclo do parasita, do carrapato. Outra também é fazer a quarentena de animais recém-chegados na propriedade, né. Então, como é que a gente pode diagnosticar? O diagnóstico dessas doenças, né, que pode ser a anaplasma ou a bagasiose, né, a confirmação é através de exames laboratoriais, esfregaços sanguíneos, sorológicos, mas na propriedade você já pode identificar esse animal antes do que a doença se alastre. Então, sinais clínicos é a febre alta, acima de 39,5 graus a 40, podendo elevar mais ainda. O animal, ele se afasta do rebanho, diminui o apetite, desidratação, a mucosa fica bem esbranquiçada ou amarelada, que é no caso quando tem equiterice. E uma coisa que tem que estar muito presente na propriedade aqui da senhora é o colostro, o primeiro leite. Então, essa é a grande chave para a imunidade do animal. A senhora tem mais alguma dúvida? Não, não. Muito obrigada. Conseguiram responder e tirar todas as minhas dúvidas. Eu agradeço bastante você ter vindo aqui na minha propriedade. O Senar está sempre totalmente disposto a ajudá-lo. E a raça girolando tem muitas qualidades. Em uma década já foi possível comprovar, por exemplo, a grande tolerância dos bovinos ao estresse térmico e às mudanças climáticas. Nos últimos 20 anos, houve um aumento de 60% na produção média desses animais. E, ao mesmo tempo em que houve o aumento de produção de leite, houve uma queda na intensidade de emissão de metano, de gases do efeito estufa. Isso mostra que o gado girolando se tornou altamente produtivo e, ao mesmo tempo, eficiente e responsável ambientalmente. O agro-brasileiro é transformado de uma maneira muito ruim, são divulgadas coisas muito ruins a respeito do agro-brasileiro, principalmente em torno da pecuária, da emissão desses gases pelos bovinos. E o nosso país, como é realmente, eminentemente, agropecuário, com suporte da agricultura muito importante, a gente já está conseguindo mudar esse quadro, mostrando que, na verdade, por meio do melhoramento genético, podemos ter animais mais eficientes, animais de mais alta produção de leite e que sejam, como eu disse anteriormente, responsáveis do ponto de vista ambiental. A pecuária de leite é responsável por um percentual significativo do PIB, é responsável por mais de 4 milhões de empregos diretos e indiretos dentro da cadeia e o girolando é responsável por 80% do leite produzido no Brasil. Essa raça é extremamente importante. Nós costumamos dizer que o girolando, o gado girolando, que é, como você disse, eminentemente brasileiro, é a vaca do futuro, é um animal de alta produção que pode gerar riqueza para o país, ele pode... é significativa, há significativos os lucros dados ao produtor quando ele usa esse animal e esse é um animal ambientalmente responsável. A sua eficiência, ela vem do ponto de vista alimentar, é um animal que usa melhor aquela comida que é fornecida a ele, produz menos dejetos e lança menos dejetos no meio ambiente e também menos gases. É importante dizer que a Embrapa e a Associação do Girolando Juntas já estão há mais de 30 anos trabalhando com essa raça e haverá, a curto prazo, ainda maiores e melhores resultados para essa raça. E depois do intervalo, você acompanha uma entrevista ao vivo com o diretor da Scott Consulteria, Alcides Torres. Ele vai falar sobre as principais movimentações do mercado do boi gordo. O Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Continue aqui com a gente, no canal Terra Viva. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV e o assunto da entrevista de hoje é fundamental para o pecuarista, que é o mercado interno e o boi China. Para trazer as principais atualizações do mercado, a gente convidou para participar do DBO na TV desta quarta-feira o engenheiro agrônomo e diretor da Scott Consultoria, Alcides Torres, que já está conectado aqui com a gente. Boa noite, Alcides. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Regina. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente é que agradece a sua participação. Alcides, para a gente começar, de acordo com o último levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, o ágio entre boi interno e China desapareceu. Quais fatores explicam esse cenário, Alcides? Pois é, para você ver só, o mercado interno é uma mudadinha. Então, acabou a diferença entre o boi mercado interno e o boi China, porque está tendo oferta suficiente, tá? Então, o comprador de gado é muito sensível. A hora que ele percebeu que ele pode comprar com certa tranquilidade, ele derrubou os preços. Outra razão para ter diminuído ou ter zerado a diferença entre o boi interno e o boi China é que o preço da carne no mercado internacional caiu. Quando a gente fala do mercado internacional, a gente fala de China. E aí, a gente tem liquidez para exportar essa carne, mas o preço está muito baixo. Então, existe uma pressão negativa. E hoje, o preço do boi China ficou parado lá em R$260,00, só que o boi do mercado interno caiu para R$255,00. Então, hoje você tem, entre aspas, um ágio de R$5,00 por arroba se o seu gado é classificado como boi China. Certo, Alcides. E a gente pode dizer que esse cenário vai continuar aí a longo prazo? Olha, a longo prazo eu acho que não, mas como a gente está agora bem na boca da seca, né? Mudança de estação, outono, senescência de capim, etc., etc., tem uma sobre-oferta maior, não só, vamos dizer, em todas as praças brasileiras, e em função disso o preço cai. Então, terminando essa oferta, os preços devem reagir. Mas não reagir como há um ano atrás, devem reagir em relação aos preços vigentes. Certo. E em relação à entrada da intressafra, ela impactou de alguma forma o preço atual? É, ainda a gente está no final da safra, tá? A gente entrou na intressafra do capim, mas ele tem muito boi sendo oferecido. O que se espera, o que o mercado espera, na verdade, é uma reação de preço aí ao longo dos próximos meses, em função da seca, e os preços devem reagir. Então, agora, a gente vai depender do comportamento do mercado externo também, e do comportamento do pecuarista, né? Se ele vai continuar ofertando ou não. Eu acredito que não. Certo. E falando, pegando aí o seu gancho do mercado externo, a queda do preço do dólar também tem afetado os preços do boi-china e o mercado interno? Qual que é a sua avaliação? Afetou, sim. Você teve a tonelada de carne exportada, que estava em torno de entre 6 mil e 7 mil dólares, caiu para entre 4 mil e 5 mil dólares, tá? Então, é uma queda do preço da tonelada de carne exportada. E também a gente teve uma valorização do real, né? O que também vai contra a exportação. Então, você tem esses dois fatores agindo, pressionando o preço da cotação da carne, da tonelada de carne. Certo. E olhando para o cenário atual, né? Os frigoríficos estão trabalhando bem escalados e a demanda ainda está morna, né? Se a gente pode dizer assim. Você considera esse cenário favorável de alguma forma para o pecuarista? Olha, o contrário, né? Quando você tem escala confortável, aí o comprador faz oferta de compra com preços deprimidos. E o consumo interno não reagiu, sabe? A gente ainda está numa, vamos dizer, numa transição de governo. A gente tem aí os efeitos da inflação. O emprego aumentou, mas o poder de aquisição está menor. A gente está tendo uma coisa chamada reduflação nos supermercados, que é diminuição do tamanho das embalagens. Isso tudo é indicador de que as compras não andam num nível elevado. E quando cai o poder de compra do dinheiro, cai o consumo de carne. E outra coisa, a gente caiu o preço no mercado atacadista, caiu o preço para o pecuarista, caiu o preço no supermercado, mas não com a mesma intensidade do que no mercado atacadista. Certo, Alcides. E diante desse cenário que você trouxe para a gente, trazendo também essa questão da transição do governo, o que a gente pode trazer de oportunidades e de ameaças aí para o pecuarista? Bom, como a gente, além de tudo isso, a gente está no ciclo de baixa de preço, a gente está batendo muita fêmea, muita matriz, e essas matrizes todas, elas são ofertas de boiadas, e as ofertas de gado, e o preço cai, tá? É o momento, Regina, por incrível que pareça, é melhor investir agora que os preços estão deprimidos do que no momento de alta. Mesmo porque o próprio bovino, ele é de 60 a 80% de produção, e o preço dos bovinos para a renda do governo é o que iram, tá? Então, fazendo as contas aqui, há possibilidade de margem, uma margem pequena, mas agora é o momento de investir, por exemplo, para pegar alta de preço que deve acontecer daqui a um ano e meio, dois anos. Certo, Alcides, então, para fechar um pouco de tudo que a gente conversou até aqui, a gente pode dizer que é um momento bom para o pecuarista investir, de fato? Fica um pouco uma insegurança por parte de algum deles? Como trazer, de fato, essa segurança de que é uma boa hora para se investir? O regime, o pecuarista de entender isso, aliás, não é só a pecuária, tá? Se você pegar esses, o primeiro quadrimestre de 2023, foi medonho, né? Caiu o preço de tudo, quanto é tipo de... Caiu o preço do milho, caiu o preço da soja, caiu o preço de farelo, caiu o preço da rouba do boi. Quer dizer, o ânimo não está dos melhores, está todo mundo na retranca, mas pensando friamente, agora é o momento ideal, tá? É fácil a gente falar, mas é difícil de ser feito, né? Então, parece até um disparate contra os produtores rurais, mas é isso mesmo, tá? A gente faz melhores negócios quando tudo está com preços menores. Certo, Alcides, a crise também gera oportunidades, né? Por isso que a gente tem que ficar atento aí, acompanhar as tendências, acompanhar o mercado e se planejar para poder investir quando surge alguma oportunidade, né? Alcides, muito obrigada pela sua participação e pelas informações compartilhadas aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, muito obrigado, boa saúde, bons negócios e até quarta-feira que vem. E depois do intervalo, tem o balanço do dia no mercado do boi gordo. Os detalhes você confere já já, logo após o intervalo. Fique com a gente aqui no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV e agora vamos ver como ficaram as cotações desta quarta-feira no mercado do boi gordo. Foram apuradas mudanças em 16 das 32 praças boiadeiras pesquisadas. Todas sinalizaram quedas. Começamos a lista de mudanças de hoje destacando Barretos e Araçatuba em São Paulo. Por lá, o preço do boi caiu para R$ 246,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Já a vaca foi para R$ 226,50. Em Belo Horizonte e Minas Gerais, o valor da vaca também despencou e foi para R$ 190,00. Em Goiânia, capital de Goiás, o boi escorregou e não está valendo mais do que R$ 212,00. A vaca também não passa de R$ 197,00. Na região sul do estado, o preço também caiu e foi para R$ 226,50. Já no município de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, o valor da vaca foi para R$ 216,50. Os preços escorregaram no oeste do Rio Grande do Sul. O quilo vivo do macho agora vale R$ 8,95 e a vaca não passa de R$ 8,00. Na região sul da Bahia, o valor do boi despencou para R$ 214,50. A vaca também caiu e foi para R$ 210,00. Seguimos agora para Cuiabá, no Mato Grosso. Por lá, o preço do boi foi para R$ 216,50 e o da vaca para R$ 194,00. No sudeste do estado, o preço também caiu e foi para R$ 197,00. No noroeste do Paraná, o boi não está valendo mais do que R$ 246,50. Já o da vaca não passa de R$ 221,50. No oeste do Maranhão, o preço do boi foi para R$ 207,00 e o da vaca para R$ 182,00. No oeste de Alagoas, o quilo vivo do macho agora vale R$ 266,00 e a vaca não passa de R$ 254,00. Em Redenção, no Pará, os preços também escorregaram. O boi está valendo R$ 204,00 e a vaca R$ 192,00. Em Paraguominas, também no Pará, o valor da vaca foi para R$ 216,50. Por fim, no Rio de Janeiro, o preço da vaca despencou para R$ 202,00. Picanha no lugar do yakisoba é o sucesso das churrascarias brasileiras na China. O enviado especial Douglas Santucci conferiu. Quem disse que na China não tem churrasco? Tem churrasco sim e é brasileiro. É uma rede de churrascarias brasileira que tem por aqui. Quantas unidades já, João? São nove unidades, divididas em Pequim, Shenzhen e Xangai. Xangai, a maioria, são seis, em Pequim duas e em Shenzhen uma. E além das outras franquias que a gente também já tem. Como que você mantém aí a brasilidade? Tem cozinheiro brasileiro, os chineses se adaptaram, aprenderam a receita? É, aqui no momento tem o Dino, que é o nosso chefe de churrasco, né? E ele sempre verifica e checa a qualidade mais autêntica possível do Brasil, né? Porque a nossa ideia é vender que é um restaurante brasileiro, churrascaria brasileira, com feijão, com tudo que tem direito, né? Pão de queijo, polenta, banana frita, tudo a gente tá introduzindo ao chinês pra saber um pouco mais da cultura brasileira. Dino Gaúcho, preparando. Que corte que é esse, Dino? Essa parte é a costelinha, a costela brasileira. Esses são, então, os cinco princípios aqui do churrasco. Variedade, qualidade, velocidade, temperatura e quantidade. Segredo. O segredo é só ter um churrasqueiro gaúcho que o segredo já tá feito. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Lembrando que você pode rever esta edição do programa às seis e meia da manhã e uma nova nesta quarta-feira, a partir das sete e vinte e cinco da noite. Um ótimo descanso pra você e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma